Música Dezenas de milhares de argentinos começaram a atravessar a Cordilheira dos Andes para ver e ouvir o Papa que apesar da proximidade com seu país de origem, não visitará a Argentina nesta viagem que começa nesta segunda-feira ao Chile e ao Peru. Na sexta-feira, mais de 5 mil argentinos haviam cruzado Los Libertadores, na fronteira entre os dois países, um pouco menos do que ano passado. Mas a expectativa é que esse número suba hoje substancialmente. Segundo a Gendarmeria Argentina, 38 mil pessoas já cruzaram a fronteira nos últimos dias. Em Temuco, a 672 quilômetros de Santiago, onde o pontife se irá na próxima quarta-feira, as autoridades indicaram que os peregrinos já começaram a chegar do país vizinho. São esperadas 300 mil pessoas à enorme missa, que Francisco celebrará em uma base aérea nos arredores da cidade chilena. Obrigado. 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 Obrigado.